De volta com o Manhã no A, são 6 horas e 52 minutos e eu tenho agora informações do trânsito. Eu tenho aqui informações que são postadas no Twitter do Manaus Trans, Avenida Rodrigo Otávio com fluxo intenso, causando lentidão na rotatória do Coroado. É aqui na zona centro-sul, já na divisa aqui com a zona leste. Então atenção ao condutor que está seguindo neste momento para a Avenida Rodrigo Otávio, quem está vindo aí da Alameda Cosme Ferreira, quem está vindo também da Avenida das Torres, da Avenida Efigênio Salles, André Araújo. Há dificuldades neste momento na rotatória do Coroado. E cerca de 600 imigrantes já chegaram a Manaus este ano, a maioria deles venezuelanos. O número crescente de estrangeiros tem preocupado as autoridades, que precisam saber como fazer para acolher tanta gente aqui. O tema está em discussão no Encontro Estadual de Política Migratória, que está acontecendo em Manaus. A chegada cada vez maior de venezuelanos preocupa autoridades e especialistas. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos monitora uma informação não oficial de que um grupo de 300 indígenas estaria a caminho de Manaus nas próximas semanas. Indígenas em Boa Vista querendo comprar passagem para Manaus. Nos últimos cinco dias nós recebemos 15 indígenas venezuelanos. De anteontem para cá não recebemos nenhum. Como atender essas pessoas caso a previsão se confirme? Esse é um dos temas do Encontro Estadual de Política Migratória. As propostas criadas a partir das discussões vão ser incluídas num plano estadual que já atende refugiados e vítimas do tráfico humano. A ideia é ter um norte para orientar as secretarias no acolhimento de imigrantes, um público cada vez maior no Amazonas. Em 2010 foram os haitianos. De três anos para cá são os venezuelanos. Muitos deles indígenas, sem qualquer documentação. Para se ter uma ideia, em 2015 a Polícia Federal no Amazonas recebeu 367 pedidos de refúgio de imigrantes da Venezuela. Em 2016 foram mais de mil. E em 2017, de janeiro a junho, já passam de 600 pedidos. Em Manaus eles estão alojados em um abrigo do estado e em outras sete casas. Para o cônsul da Venezuela, os conterrâneos querem mais do que comida ou um teto. Querem a chance de reconstruir a vida. A primeira necessidade é o trabalho. Eles vêm em procura de um trabalho para um projeto de vida melhor. E hoje continua o encontro estadual sobre política migratória no Amazonas, com o objetivo de discutir o tema com especialistas de órgãos públicos federais, estaduais, municipais e a sociedade civil, além de grupos de imigrantes, e encaminhar propostas para a implementação da política migratória no estado. Segundo a Sejusk, com a chegada em massa dos haitianos em 2010 e agora com a questão dos indígenas venezuelanos, foi constatado que o Amazonas é uma rota muito forte de entrada ou passagem para o Brasil. E, portanto, são necessárias políticas eficazes. Para esclarecer mais esse assunto, a gente convidou a Lígia Prado Rocha, que é a defensora pública federal, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda amanhã no ar. Ótimo dia. Obrigada. Bom dia. Essa discussão começaram ontem e, na verdade, estão sendo concentradas nesse encontro, que já vem sendo trazidas por órgãos distintos, e agora está todo mundo junto para tentar ver algo que é bem específico da nossa região. A gente tem uma lei federal de política migratória, mas para o nosso estado a gente não tem nada específico até então. Na realidade, muitos estados no Brasil não têm uma política migratória específica. O Amazonas até então não tinha, e detectado esse fluxo migratório, a necessidade que nós temos de atender a esse fluxo, que tem peculiaridades, principalmente quando se trata desse novo fluxo dos indígenas do Aral. Então, depois que nós verificamos que realmente a política migratória é necessária e ela é urgente, a SEJUS, que se propôs, obedecendo a recomendação que foi feita pelo MPF, pela Defensoria em conjunto, no mês passado, inclusive, se propôs a fazer esse seminário, né, para que a gente possa discutir, de fato, uma política migratória no Amazonas que atenda às especificidades regionais. Por mais que exista uma lei federal, a lei federal, muitas vezes, dá diretrizes gerais que precisam ser enquadradas nas especificidades de cada região. E na nossa, no caso, tem uma questão também muito de religiosa, de ideologia, de questões culturais, quando a gente fala, por exemplo, dos indígenas, que precisam ter uma atenção mais específica, né? É, além dessa atenção específica com relação aos indígenas, que é uma atenção intercultural mesmo, nós temos os nossos indígenas aqui do Amazonas, que são diferentes dos indígenas da Venezuela. Então, há esse choque intercultural. E no Amazonas a gente ainda tem a questão da população ribeirinha, que tem o seu estilo de vida, que é diferente da população urbana. Nós temos o fluxo migratório haitiano, que ainda está presente na população local. Os haitianos fazem parte da população urbana aqui em Manaus. E há ainda um fluxo de haitianos chegando. E nós temos também peruanos e colombianos, que estão também em fluxo migratório para o Amazonas. E que também tem especificidades locais e culturais, que devem ser compreendidas para que a gente tenha uma política que seja de fato eficaz, uma política migratória, seja uma política que receba e consiga integrar esses imigrantes na sociedade. A intenção da política migratória é justamente entender esses fluxos migratórios e fazer com que eles sejam integrados na sociedade, para que esses imigrantes tenham autonomia. Eles não precisem vir para o Estado e ficar dependentes de políticas de assistência social, para que eles possam começar a integrar, entender e respeitar também a nossa cultura. Para que eles depois tenham autonomia e possam participar da nossa sociedade e contribuir para a nossa sociedade. A gente já tem problemas sociais, alguns gargalos muito grandes aqui, com a própria população do Amazonas. E quando vem mais esse fluxo, a situação se agrava. Também acaba tendo uma responsabilidade de parte do município, do Estado e também do governo federal de dar algum tipo de assistência a essas pessoas. Mas elas estão aqui de forma ilegal? Como é que funciona para que elas possam ter o visto de permanência, ter autorização para trabalhar, documentação para isso? Eu acredito que a maioria dessas pessoas que veio para cá e está na situação de mendigo, por exemplo, na rua, não tenha passado por todo esse processo até então. É. Na realidade, o Brasil, por ter uma grande fronteira terrestre, há bastante dessa entrada sem essa regularização do visto. Mesmo do visto turístico, que é o visto que você somente precisa para atravessar a fronteira e permanecer. Para os países do Mercosul, a questão é um pouco mais fácil, porque no Mercosul há uma maior facilidade dessa entrada e saída. E aqui, no Norte, a nossa fronteira, na realidade, é fronteira com países que não estão no Mercosul. Então, esse fluxo sem regularidade, na verdade, irregular de pessoas, ele é mais intenso. Mas o nosso sistema migratório, ele permite hoje, hoje na realidade não permite, com a lei que ainda está em vigor, mas a nova lei de migração, que passa a vigorar a partir de novembro, ela permite que quem entrou no país de forma irregular possa regularizar a sua situação dentro do país. Então, ele pode buscar apoio do seu consulado para regularizar a falta de um visto, a falta de uma autorização para ficar de forma regular no país e, a partir de então, poder exercer suas atividades, trabalho, buscar trabalho, buscar emprego, tentar se inserir na sociedade de forma regular. O que também, para a questão dos venezuelanos, é possível por meio de uma resolução. É uma resolução que prevê a extensão da residência temporária, que é prevista para os residentes do Mercosul, e estende isso a países fronteriços, inclui, portanto, a Venezuela, de forma que eles também poderiam fazer esse pedido de residência temporária e, a partir daí, ficarem de forma regular no Brasil, poder exercer suas atividades. Mas o que acontece com grande frequência é o pedido de refúgio. Muitos deles vêm de forma irregular e, às vezes, até sem documento. Então, entram no país e não têm documento. E aí, há a possibilidade de pedir refúgio para que a gente possa regularizar a situação daquela pessoa, mesmo que de forma temporária, até a gente entender qual, na realidade, seria a melhor política migratória para aquela pessoa e identificar, porque, pelo menos, com o pedido de refúgio, aquele cidadão acaba tendo uma identificação. Eu falei um pouco imprópria, porque, na realidade, não dá para dizer que o migrante é cidadão, mas, enfim, a pessoa acaba tendo regularizada, pelo menos, para a gente saber quem é. Então, a regularização também pode se dar por meio do pedido de refúgio. O encontro termina hoje, né? Qual a expectativa de vocês ao término? Já teve um dia todo em discussão, hoje vai ser mais uma vez. A intenção é concluir de que forma? O encontro é voltado para que a gente possa concluir um plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é uma questão muito atrelada à migração. A migração também traz essa discussão, porque, com grandes fluxos migratórios, a tendência de você também ter tráfico de pessoas, crescente tráfico de pessoas, ela vem em conjunto. Então, são temas que precisam ser discutidos já e pensados em conjunto. E o plano também envolve uma política de atenção a migrantes e refugiados. E esse plano, na verdade, é a base do plano estadual de política migratória do Amazonas, onde nós tivemos painéis voltados à compreensão dos fluxos migratórios históricos, porque o Amazonas não enfrenta só esse primeiro fluxo migratório, já enfrentou outros e o Brasil também. Para discutir a nova lei de migrações e como é que ela pode ser trabalhada com relação à questão regional, para entender a questão de integração em políticas de trabalho e renda desses imigrantes, como é que eles se inserem nas nossas políticas de trabalho e renda. Tivemos um painel voltado aos refugiados, a questão dos refugiados em âmbito nacional. Hoje, as discussões também são voltadas para a ótica do imigrante, então tem representantes, tanto os índios do Aral, quanto colombianos e venezuelanos, que vão participar para que a gente possa construir uma política migratória também sobre a ótica de quem está imigrando. É muito importante que essas pessoas participem e que haja espaço para que eles tragam as suas demandas. A política com certeza vai ser mais efetiva se ela for uma política plural e discutida com quem está chegando. Mais um painel para discutir a assistência social e política migratória e a participação dos entes públicos na política migratória. Todos esses painéis, que são painéis temáticos, eles ajudam a construção dessa política migratória e a discussão, o que a gente pretende chegar no final do dia de hoje, na realidade, é encaminhamentos efetivos dos órgãos que são responsáveis e que compõem essa política migratória para que a gente possa, de fato, implementar um plano de política migratória aqui no Amazonas que conceda essa possibilidade dos migrantes chegarem, do Estado estar preparado para esse fluxo, seja ele um fluxo pequeno ou um grande fluxo de imigrantes, e a partir de então, a gente poder entender os fluxos migratórios e integrar esses imigrantes na sociedade. Ok, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigada. Recebi a Lígia Prado Rocha, Defensora Pública Federal. E com o passar dos anos, o contato com agrotóxicos nas plantações pode causar diversas doenças nos agricultores, como câncer, por exemplo. E para ajudar a reduzir o uso do produto, um projeto piloto está utilizando substâncias menos agressivas em comunidades rurais aqui de Manaus. Para ter a horta assim, bonita, bem verdinha, Seu Francisco tem que trabalhar duro todo dia. E para se proteger dos prejuízos, muitas vezes precisa usar agrotóxicos. O Seu Francisco planta cebolinha, chicória, cheiro verde e outras folhas já tem 20 anos. Deu para ficar rico já, Seu Francisco, nesses 20 anos? Não, ainda não é rico não, ainda não é riquei não. A praga é o que incomoda mais o agricultor. Uma praga fora de controle consegue acabar com uma horta dessa completa? Acaba, isso aí acaba num dia. O problema é que o veneno não mata só os insetos. Aos poucos, a saúde dos agricultores também se perde. 20 anos de trabalho se expondo quase que diariamente a substâncias com graus de toxicidade considerável. Isso tem um efeito cumulativo horroroso para a saúde. A comunidade Nova Esperança, na Zona Leste, tem 120 produtores agrícolas. Eles abastecem as feiras e mercados da cidade inteira. A produção é sempre farta. 3 mil maços de folha por dia só nesse sítio. Agora, os lavradores não podem nem pensar em adoecer. Se você tiver que afastar por algum problema de saúde da sua lavoura, do seu dia a dia, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. A exposição a agrotóxicos pode causar distúrbios hormonais, neurológicos, impotência sexual e facilitar o surgimento de câncer. Pensando nisso, a Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com outros órgãos, começou um trabalho para reduzir o uso de agrotóxicos e substituí-los por opções menos agressivas. Seu Francisco, por exemplo, agora usa substâncias orgânicas e até detergente de lava-louças. É um produto que é mais fraco, demora muito mais no efeito para matar a praga. Mais surte efeito, sim. O projeto piloto acontece em duas comunidades rurais. Se der certo, vai para todo o estado. Notícia boa para quem planta e para quem consome. Na medida em que você ajuda o agricultor, o trabalhador, a limpar os seus processos produtivos, a se apropriar de tecnologias limpas, ele terá um produto, em consequência, um produto limpo. E isso é benefício para o consumidor. E na extensão do Manhã no Ar, no aplicativo Acrítica Play, a gente vai trazer dicas de como escolher melhor os alimentos e prevenir ou evitar esse contato com agrotóxicos. É daqui a pouquinho. E agora a gente fala de educação. A Universidade Federal do Amazonas abre hoje inscrições para o processo seletivo para cursos em educação à distância. E quem vai trazer os detalhes dessa oportunidade de ensino é a Téa Morel, com quem eu converso agora. Olá, Téa. Bom dia. Quantas vagas estão disponíveis e quais são esses cursos? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, um número bem relevante de vagas, principalmente para essas pessoas que moram no interior, mas moram em cidades onde não existem unidades da Universidade Federal do Amazonas ou de alguma universidade onde eles possam cursar a graduação. Nós temos aí pela UFAM disponíveis mil e quatro vagas em cinco cursos diferentes. São quatro cursos de licenciatura que incluem aí artes visuais, ciências agrárias, ciências biológicas e educação física. E tem um curso de bacharelado, que é o curso de administração pública. Dessas mil e quatro vagas, Adriane, quinhentas e duas vagas são para ampla concorrência. Ou seja, todo mundo pode participar sem qualquer tipo de impedimento, vamos dizer assim. É claro, a pessoa precisa ter concluído aí um ensino médio, porque esse é um critério básico para você entrar num curso de graduação. As outras quinhentas e duas vagas, a metade, são voltadas principalmente para os alunos que fizeram o ensino médio na escola pública. O que não é muito difícil, porque é isso no interior do estado, né? A maioria das escolas realmente são escolas públicas e esses alunos já passaram aí por essa, digamos assim, seleção, por esse treinamento ao longo da sua adolescência. Nós temos também aí a isenção de inscrições, que pode ser pedida, né? De acordo com o que demanda o edital, principalmente para aquelas pessoas que são de baixa renda ou que fazem parte de algum tipo de programa social do governo. Para isso, para você pedir a isenção da taxa de inscrição, você precisa estar cadastrado no Cadastro Único de Projetos Sociais do Governo Federal. Para quem quiser mais informações sobre o processo seletivo de educação à distância, essas informações estão disponíveis no site www.convest.fan.edu.br. O edital também está lá disponível, né? Com todas as datas, com todo o cronograma. Essas inscrições começam hoje, dia 14 de junho. Tem tempo suficiente para fazer as inscrições, para juntar a documentação necessária. São pelo menos 15 dias, porque elas seguem até o dia 29 de junho, quando os alunos vão ter que ir até uma unidade acadêmica, entregar a documentação, fazer a inscrição e depois participar de uma prova de seleção. Esses cursos de educação à distância são muito importantes, principalmente aqui no nosso estado. A gente sabe que a logística das cidades é muito complicada. Nós temos cidades que são muito distantes aqui da capital e nem todos os municípios possuem unidades da Universidade Federal do Amazonas. Nesses municípios onde não existem essas unidades acadêmicas, a educação à distância permite que esses alunos, sem sair da sua cidade, vão fazer a prova fora da cidade, mas se forem selecionados os candidatos, sem sair da sua cidade, eles vão poder cursar esse ensino à distância, né? Através da internet, através de novas tecnologias que foram criadas e quem sabe aí conseguir concluir a graduação e conseguir um diploma de ensino superior. Ok, Itaia, obrigada pelas informações. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre o trabalho de fiscalização que está sendo feito por parte da Prefeitura contra as pessoas que estão trabalhando com o Uber. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio Acrítica e a gente vai falar de um alerta que o DETRAN está fazendo de crimes cometidos na internet relacionados à CNH e também à expedição de documento de veículos. É um instante ou só. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto